Saudações, rapaziada, saudações Vermelho e Branco. Bom, em três reuniões, todos da parceria participando, em letra e melodia, todo mundo contribuindo no processo de loucura, processo de criação da loucura e em busca do nosso sonho maior, que é ver a Viradouro de volta, num lugar que ela nunca deveria ter saído. Então, hashtag Virou Pirou, convidamos todos vocês para poderem fazer a invasão Vermelho e Branco, dia 19, a grande final. Contamos com todos vocês. Vamos para o refrão? Vamos embora! Vamos embora! Virou, virou, a mente viaja, haja coração para tanta alegria, eu perco o juízo ao te ver passar, enlouquecidamente vou te amar, virou, virou, a mente viaja, Vira, nossa, vila, file, virou, 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 virou.